Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem, e amanhã já tem uma atualização confirmada, a gente vai receber a nova arma, o Rifle de Assalto Tático, do John Wick. Lembrando que o Pai e o Criador desse mês está acontecendo com prêmios incríveis, teclados mecânicos, RGB da Red Dragon, headsets da HyperX, joysticks customizados para Playstation 4 e Xbox, além de V-Bucks diariamente. Se você quiser conferir todos os prêmios, dá uma olhada no link que está aqui em cima da tela e também na descrição. Eu também vou explicar para vocês o que aconteceu com aquela nota que a Epic Games liberou na aba de notícias do jogo ontem, dizendo que 10 dólares seriam garantidos para os jogadores que ativassem a autenticação de dois fatores. Além disso também, a localização de um novo fartbyte, o de número 82, e todos os próximos desafios que você precisa completar para receber novos fartbytes. Então já deixa o seu like aqui no vídeo e vamos começar! Bom, então como vocês sabem, uma nova atualização está chegando, e no próprio lobby do jogo já tem uma nota informando que a atualização 9.01 chega amanhã, quarta-feira, às 5 da manhã pelo horário de Brasília. E essa é uma atualização de conteúdo, o que significa que não vão ter muitos vazamentos, possivelmente a gente vai receber essa nova arma aí do rifle de assalto tático, algumas mudanças no modo por tempo limitado da caçada, que é a recompensa do John Wick, que eu já comentei com vocês em um vídeo aqui do canal, e além disso a gente não deve receber itens de loja, acessórios, emotes e coisas assim. Mas de qualquer modo, já se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, porque sempre que tem uma atualização no jogo, eu cubro ela do início ao fim, mostrando para vocês todas as novidades e todos os vazamentos que chegaram com ela, e amanhã não vai ser diferente. Às 5 da manhã eu vou estar publicando um vídeo para vocês, dizendo quais foram as novidades que a gente está recebendo aí, e quais os vazamentos que vieram com ela. Bom, em segunda aba de notícias do jogo, o rifle de assalto tático é um rifle preciso e robusto, e é a opção ideal para usar em espaços pequenos. Então assim como eu comentei com vocês no vídeo de ontem, sim, essa é uma arma de curto alcance para você usar mais corpo a corpo. E a taxa de disparo dela é 7 tiros por segundo, ou seja, ela é praticamente uma rajada, ela é bem rápida, os tiros não são muito potentes, mas são bem constantes, então você vai causar bastante dano nos seus oponentes. E lembrando também que ela causa 25 de dano em estruturas. Bom, e assim como todos os dias, hoje mais um Fortbyte está disponível no mapa do jogo, ele é o Fortbyte de número 82, e ele fica exatamente nessa posição aqui do mapa, no local D1. Então você olha no mapa, onde está ali o quadradinho D1, onde tem aquelas árvores mais verdes escuras, é o local que esse Fortbyte vai ser encontrado. Mas dessa vez você não pode resgatar ele, indo sozinho até o local. Você precisa de 3 pessoas para ativarem 3 bases que tem ao redor desse Fortbyte, para então você poder resgatar ele. Então o ideal mesmo é você formar um esquadrão e ir até o local para poder fazer o resgate dele. A menos é claro que você queira pular em modo solo ou duplo e esperar alguém chegar ali junto para resgatar o Fortbyte com você. Também vai dar, mas vai demorar um pouquinho mais. E se você ainda não sabe aonde resgatar os outros Fortbytes que estão espalhados pelo mapa, aqui embaixo na descrição eu separei os vídeos para vocês em que eu mostro a localização de cada um dos Fortbytes disponíveis até hoje no jogo. Então é só dar uma conferida e ir lá resgatar os seus Fortbytes para você completar esse passe de batalha 100% também. Bom, e falando nos Fortbytes, como vocês já sabem, eles são desbloqueados a partir de vários desafios, incluindo quantidades de CISP que você consegue e também de desafios do passe de batalha que você completa. E alguns dos desafios que a gente vai estar recebendo pela frente já foram vazados e eles são os seguintes. Em alguns desses Fortbytes você vai precisar procurar eles em localizações escondidas pela tela de carregamento. As telas de carregamento são as da semana, 4, 6, 8 e 10. Também vai ser possível encontrar um Fortbyte no cruzamento da sucata, um em fontes salgadas, utilizando sprays, por exemplo, spray rocks, embaixo de uma ponte. Outro Fortbyte vai ficar acessível para você depois que você fizer o MOTA dentro de uma sorveteria e num deserto. Outro Fortbyte só vai ficar disponível durante o dia, próximo a uma montanha em que tem cactos no topo dela. E outro Fortbyte também vai ficar disponível dentro de uma construção na forma de um peixe de madeira. E mesmo que a gente saiba a localização exata da maior parte desses Fortbytes, eles ainda não estão disponíveis e mesmo que você faça os requisitos de usar os sprays, os emotes e coisas assim, você não vai ter acesso a ele. Então só resta a gente esperar. Quando ele for desbloqueado eu vou anunciar aqui para vocês em vídeo, mostrando para vocês onde vocês encontram e como vocês desbloqueiam eles. Lembrando que os Fortbytes são 100 no total e todos juntos formam uma imagem. Essa imagem possivelmente tem relação com o que aconteceu no evento do avanço do tempo, ou possivelmente uma pista para a próxima temporada. E a maior parte deles é desbloqueado através de XP que você ganha durante a temporada e também de completar desafios do passe de batalha. Então eles são bem simples, não tem por que você não resgatar, mesmo porque é até divertido você caçar Fortbytes pelo mapa. Bom, e até agora, apesar do jogo ter vários erros acontecendo na temporada 9, a gente não sabe quais vão ser corrigidos com a atualização de amanhã. O que a gente sabe é que o insta-kill ainda está acontecendo, próximo a Torre Snell, e se você não sabe qual é o ponto que está causando uma arte instantânea nos jogadores, confere o vídeo que está com o link aqui em cima da tela e também na descrição. Nele eu mostro para vocês o local exato que vocês devem evitar para não morrerem sem querer no jogo. Outro erro também que vem acontecendo é com relação aos estilos para os desafios do coração negro e do híbrido. Várias pessoas, mesmo sem ter completado os desafios, não estão vendo eles para poder finalizar. A Epic Games já avisou que seria corrigido, mas ainda não aconteceu nada a respeito. Outra falha geral que vem acontecendo com muitas pessoas, inclusive quem tem um setup realmente muito bom, é a baixa renderização que vem acontecendo em algumas construções. Provavelmente muitos de vocês já repararam que com a temporada 9, quando você se aproxima de alguns locais, principalmente Torres Neu e Super Shopping, você repara que as texturas demoram muito a serem carregadas. Mesmo quando você pousa, elas ainda não estão carregadas e você fica parado no mesmo lugar. Eu já caí assim, acabei morrendo na picareta para as outras pessoas, mesmo porque eu não conseguia ver nada, nem andar e nem pegar qualquer tipo de loot. Essa é uma falha que vem acontecendo com muitos jogadores e a gente espera que seja corrigido logo. E um glitch para quem joga no console está acontecendo com o Balor quando você está próximo à base dos vilões. Esse glitch faz com que você simplesmente entre embaixo do mapa e não consiga mais subir. Bom, e por fim, o que mais tem incomodado os jogadores, além da renderização baixa, é a barra de escudo e de saúde, que tem um contador vermelho quando você leva um tiro, dando a impressão que você está levando muito mais dano do que você na verdade está levando. E a respeito dessa falha, a Epic Games já comentou que vai ser sim corrigida, possivelmente na atualização 9.1, junto com o botão desfazer compras. A gente não sabe se vai vir na mesma atualização, mas muito em breve a gente deve estar recebendo pelo menos essas duas melhorias. Bom, e agora para finalizar esse vídeo, eu vou explicar para vocês o que aconteceu com aquela informação que a Epic Games liberou na aba de notícias do jogo na noite de ontem, dizendo que os jogadores que ativassem a autenticação de dois fatores receberiam 10 dólares para serem gastos na loja da Epic Games. Bom, para começar, primeiro que exatamente como a mensagem diz, você receberia 10 dólares, se você ativasse a autenticação de dois fatores, para serem gastos na loja da Epic Games, não na loja de itens do jogo do Fortnite. Ou seja, a princípio isso não poderia ser gasto dentro da loja de itens, o que significa que você não compraria mil V-Bucks com esses 10 dólares. E para quem ainda não reparou no launcher do jogo, no lado esquerdo tem um botão escrito LOJA. Exatamente essa é a loja da Epic Games, onde você poderia gastar os 10 dólares que você ganhou, ativando a autenticação de dois fatores na sua conta. Ali tem uma série de jogos pagos, onde você poderia usar isso como um bônus, digamos assim, ou um cupom de desconto para a sua próxima compra. Mas acontece que logo depois que a Epic Games liberou essa informação aí, na aba de notícias do jogo, eles lançaram uma nota no Twitter informando que eles estão sim trabalhando numa promoção como essa, mas que ela ainda não está pronta e isso daí foi liberado somente por acidente. Isso significa então que mesmo que você tenha ativado a autenticação de dois fatores para conseguir esses 10 dólares, você ainda não vai poder gastar ele na loja da Epic Games porque isso daí foi liberado com antecedência por engano. É lógico, quem ativou a autenticação de dois fatores no dia de ontem, possivelmente a Epic Games vai recompensar, vai fazer valer de alguma forma. Mas a princípio, para deixar claro, segundo o que exatamente essa nota diz, você ganha 10 dólares para gastar na loja da Epic Games e não na loja de itens do jogo, o que não te dá então mil V-Bucks como muitos esperavam que fosse acontecer. Então resumindo, essa foi uma informação liberada por engano pela Epic Games, ela ainda não está valendo, mesmo que seja real, e mesmo que você queira os 10 dólares para gastar na loja da Epic Games, você vai ter que esperar um pouquinho até essa promoção ser validada, porque pelo que parece, isso ainda não aconteceu. E se você não sabe como ativar a autenticação de dois fatores, confere o link que está aqui embaixo na descrição, é bem simples você fazer isso. Basta você entrar na aba da Epic Games, fazer o login na sua conta, no canto da tela você passa o mouse em cima do seu nome de usuário, você vai ver uma opção de configurações da conta, você seleciona Password Segurança, e depois você seleciona Ativar a Autenticação de Dois Fatores. O processo é bem simples, não leva mais do que 5 minutos para você ativar, e além de tudo, é muito mais segurança que você tem para a sua conta, afinal isso aí impede que ela seja hackeada. Bom, mas assim como eu comentei com vocês, essa nota foi liberada por acidente pela Epic Games, apesar de ser uma informação real, então se você tem interesse em ativar a autenticação de dois fatores para conseguir os 10 dólares para serem gastos na loja da Epic Games, eu sugiro que você espere a Epic Games lançar novamente essa informação, para então sim você ativar a sua autenticação de dois fatores e conseguir esses 10 dólares. É lógico, quem ativou no dia de ontem, possivelmente a Epic Games vai sim contar como uma ativação dentro do prazo, ou vai dar um jeito de recompensar esses jogadores. Bom, então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e ativar as notificações. Lembrando que o Apoio Criador está acontecendo, você pode usar o meu código na loja de itens do jogo, é InsiderOficial, você não gasta absolutamente nada para me apoiar, basta você colocar o meu código lá na loja de itens do jogo, e se você for fazer qualquer compra, você pode gravar o momento da sua compra e publicar esse vídeo em uma rede social, Facebook, Twitter ou Instagram, usando a hashtag Apoio Insider. Assim você participa de premiações diárias, que eu já anunciei no vídeo de ontem. Nesse mês, os prêmios do Apoio Insider são teclados mecânicos da Red Dragon RGB, joysticks customizados para Playstation 4 e Xbox, headsets da HyperX, além de V-Bucks diariamente para vocês. Ou seja, você não tem nada a perder e só a ganhar. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado por assistir e até a próxima!